Mãe direito, o meu avô honrado, a minha avó uma santa, a minha avó uma santa. Olá. Estás boa? Vamos me evitar? David, vá lá, por favor, fala comigo. Eu preciso mesmo de saber como é que nós estamos. Nós não acabámos, pois não. Tu não acabaste. Dizeste que não querias casar comigo, mas não acabaste, não. Mas eu não acabei porque eu não queria acabar. Mas não pode ser tudo como tu queres, Catarina, desculpa, já chega. Se não há perspetivas de futuro, se não há nada, não vale a pena estarmos juntos. Eu também não me apetece ser a segunda opção para ninguém, desculpa lá. David, eu não te disse que não por haver outra pessoa. Tens a certeza disso? Tenho a certeza, tenho a certeza absoluta. E tenho a certeza absoluta que gosto de ti. E que não há mais ninguém. Eu não estou a pensar em mais ninguém. Pois. E há uma grande diferença entre nós. É que eu quero estar contigo. Eu amo-te. Eu tenho a certeza que te amo. E isso é uma grande diferença entre nós. Mas eu também quero estar contigo, David. Eu quero estar contigo. Eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar ao teu lado sempre. Nos dias bons, nos dias maus. Agora, eu não sei se isto é para sempre, porque... Porque eu não sei como é que vai ser o futuro. E também, o que é que adianta? O que é que muda? É um papelinho. Não muda nada. Não, não, desculpa lá. Não tem a ver com ser um papelinho ou não. Tem a ver com certezas. Com intenções. Eu sei que quero casar contigo. Eu tenho a certeza que quero casar contigo. Quero ser feliz ao teu lado. Eu só não gosto dessa pressão. Eu sei que não gostes. Por isso é que me disseste não na cara, Catarina. Disseste-me que não na cara. Queres acabar? É isso que tu queres? Desculpa, eu não tinha intenção de te magoar. Não tinha mesmo. E se... Se tu queres acabar, eu vou respeitar. Fica bem. Fica bem.